Fala aí pessoal, tudo bem? Vou falar hoje para vocês do E-Notas, que é uma automação para emissão de notas fiscais, ferramenta fundamental para quem trabalha com digital. Isso aqui é uma burocracia que você se livra ao instalar essa ferramenta, que eu acho que sem isso não era possível você fazer, porque gasta-se tempo para você emitir uma nota fiscal. Com essa ferramenta é totalmente automático, ela é integrada com a Hotmart, com a Monetize, com a Eduiz, enfim, são várias plataformas, tem Moip aqui também, tem, deixa eu ver, WooCommerce, Simpla, Strike, PagSeguro, Pagar.me, Paypal, enfim, tem um monte aqui, tá? E assim, ele é usado por todas as grandes players, né? É usado pela Empiricus, pela Lead Lovers, Viver de Blog, Mipopia, Winderson Nunes. Deixa eu te dar uma dica, cara, essa dica é fundamental para você não se enrolar com o negócio de imposto. Se você trabalha com Hotmart, trabalha com Monetize, você sabe que você só pode sacar da plataforma até 1900. O que aconteceu comigo lá no início? 1900 é o limite para evitar que você ultrapasse esse valor e depois pague imposto. Só que eu saquei 1900 de uma plataforma e 1900 da outra, ou seja, eu ultrapassei 1900. E quando você faz isso, você, cara, tu dá um salto lá de imposto para pagar, que é um valor absurdo. Então, assim, se você está começando agora, não entra nessa de sacar dinheiro de tudo que é canto, entendeu? Tipo, é lógico que, bom, está vendendo, cara, fica feliz. Mas, assim, contrata logo essa plataforma, porque até você conseguir contratar e, sim, você vai ter que abrir empresa primeiro, tá? Que isso aí já vai gastar um tempo. Depois que você abrir empresa, sair Alvará, sair tudo, sair a documentação, o CNPJ e a autorização da prefeitura, aí, sim, você pode pegar esses dados todos e entrar lá no Enotas para poder começar a emitir. E no meu deu um delay aí, sim, tipo, teve um tempo entre eu começar esse processo e terminar de uns dois meses. O pessoal fala que é mais rápido, mas não é tão rápido assim, tá? Ela é integrada, você vem aqui, ó, deixa eu ver. Dentro da própria Hotmart aqui, você tem lá em ferramentas, você tem a integração com Enotas, tá? Você vai receber ela em uma configuração e como é que você vai colocar, vai ter que ter certificado digital, mas tem mais essa ainda que você tem que agendar, certificado digital, que é um valor que você tem que renovar anual aí, né? Você manda ela para o seu contador, para ele começar o processo todo. E, no final das contas, toda vez que você faz uma venda, automaticamente, cara, isso é fantástico. Então, isso aí já emite uma nota fiscal, NFE, né? Nota fiscal eletrônica para o cliente, tá? E qual é a vantagem disso? Você consegue cadastrar também, tem vezes que a pessoa compra e devolve, certo? Então, você consegue cadastrar também um prazo de garantia ali. Nesse prazo que você coloca ali, você evita o cliente comprar, você emitir a nota, e depois a nota fica emitida e a pessoa devolver e você perder a emissão da nota, né? E ter que cancelar que dá problema, enfim. Então, qual é a dica que eu vou te dar? Primeiro, contrate um contador que seja da área. O meu contador é a Tacitus, cara, que eu acho, porra, fantástico. Eu também peguei a indicação e foi a melhor coisa que eu fiz. Tem gente que começa a abrir empresa com contador que, cara, nem sabe... Aí o cara vai querer fazer o processo de outra forma e quando você começa a querer ir para implementar em notas e tudo mais, o cara não sabe te orientar, tá? Então, a Tacitus, pra mim, é fantástica, tá? E eles que me indicaram em notas. Então, assim, é todo um processo. Imagina o seguinte, imagina que tu faz um lançamento e você, em um dia, você vende, sei lá, 100, 200, 300 produtos, tá? Eu, depois que, assim, eu trabalho como afiliado e como produtor e, cara, são várias vendas que acontecem por dia. E imagina se eu tivesse que parar tudo que eu tô fazendo pra poder emitir um cupom fiscal, entendeu? Um cupom fiscal não, é custo MFR, Nota Fiscal Eletrônica, que é automático isso aqui. Então, deixa eu entrar na interface aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, no dia 20, tiveram essas vendas. Então, você tá aqui, tá integrado com a Hotmart, integrado com a Monetize. Qual é a vantagem aqui, ó, tá pendente. O que é esse pendente? Isso aqui é justamente o fato de estar dentro da garantia. Quando passa a garantia, automaticamente é emitido. Nem todas as cidades, se eu não me engano, elas permitem você emitir o cupom fiscal com esse período passados alguns dias, entendeu? Então, assim, por isso que também é outra vantagem aí da Tacitus, porque a sede dela é em São Bernardo do Campo, que é uma prefeitura que permite isso e é tudo integradinho, tudo fácil ali. Eu não sei se eu vou estar sabendo explicar totalmente perfeito aqui, porque, cara, eu não sou contador, entendeu? Então, assim, se eu fosse você, eu entraria aqui, vou deixar o link aqui embaixo pra poder ler a descrição certinha. Mas, assim, se você já tem o CNPJ, pergunta pro seu contador como é que você pode fazer pra fazer essa integração, porque a nota é uma ferramenta que se você deixar pra depois, cara, você vai ter um delay aí de um monte de nota pra emitir. E, cara, não emitir nota, primeiro que tu não consegue sacar da Hotmart e da Monetize. Segundo que tu tá pagando mais imposto. E terceiro que quando você for fazer isso, você já tem aí, tu vai dar uma paulada de uma vez só, entendeu? Então, deixa eu ver se eu consigo ver aqui o pendente. Foi no dia 20, a venda vai acontecer no dia 20. E o vencimento dela, ou seja, quando vai passar o prazo de garantia, que eu botei 30 dias até, vai ser no dia 19 do 4, que vai ser quando emitir. Caso aconteça algum tipo de problema, às vezes acontece assim, ah, faltou algum dado, alguma coisa, o próprio sistema pede pra você. Ele abre uma pendência e manda por e-mail ali, ó, você precisa de atenção pra essa nota fiscal. Então, gente, o valor do pagamento, se eu não me engano, é anual, que é o valor promocional. Deixa eu ver se eu tenho uns planos aqui. Você tem aqui vários depoimentos de grandes players, né, do mercado. Tem outro lado, Mário Bergar, Érico Rocha, Ana Maria Braga, Nath Arcuri. Tem outra galera aí, ó, que também usa pra fazer venda online. São 30 dias de garantia. Existe um processo de configuração ali, que aqui você tem um suporte, né, você, se não me engano, você paga uma taxinha, além da anuidade, você paga uma taxinha de configuração. Mas se você pegar o anual, primeiro que você se livra da dor de cabeça, e segundo que você tem dois meses grátis aí do promocional. Eu vou deixar um link aqui embaixo com o que tem esse desconto, tá? Vale a pena você dar uma olhada lá. Aí você também tem todos os gráficos aqui relativos a que você pode acompanhar, tá? Isso aqui é uma página que eu deixo aqui, que eventualmente eu entro pra conferir se tá tudo funcionando certinho. Cara, raro dá problema, tá? Tem o suporte, você pode contar também, pode abrir chamado. E outra coisa legal é que o teu contador consegue acessar as notas fiscais emitidas, e ele já gera ali pela contabilidade, grande parte por isso aqui. Então bate certinho o que foi vendido, o que o contador pegou, e o que emite lá pra poder gerar o imposto aí que você vai pagar. Cara, tem que pagar imposto, entendeu? Pensa o seguinte, quanto mais imposto você paga, é sinal que você tá vendendo bem, graças a Deus, tá? Meu sonho é pagar um milhão de imposto, que sinal que se eu estiver pagando isso, é sinal que eu tô faturando bastante. Cara, isso aqui é o tipo do serviço que você não pode muito fugir, entendeu? Por quê? Porque se você quer trabalhar direito, você tem que emitir o ponto fiscal, tá? Pra evitar que teu negócio seja fechado pela receita, que você ganha a multa e depois sai muito mais caro. E é uma ferramenta que tira a tua preocupação. Assim, depois que eu contratei isso aqui, de vez em quando eu entro aqui pra dar uma olhada, mas assim, às vezes eu recebo um e-mail dizendo que tem alguma pendênciazinha lá que eu tenho que acessar. Cara, mais suave, entendeu? Não tem problema, é raro eu me lembrar até que eu tenho que emitir nota. Na verdade, isso aí passa meio que desapercebido. Tá? Então, assim, se você tiver um bom contador, primeiro que você tem que vender, né? Lógico. Mas depois, se você tiver um bom contador e você tiver o Enotas trabalhando pra você, cara, tá tudo integradinho ali, ele é integrado com a Hotmart, integrado com outras ferramentas, e aí o negócio acontece meio que naturalmente. Se você faz uma venda, você não tem nem que se preocupar que automaticamente, assim, essa automação ali, ela gera automático tudo. E você pode gerar vários relatórios aqui também depois, tá? Que vale a pena. Cara, não tem pra onde escapar, tá? Essa, eu entendo como é que é. Porque ninguém gosta de pagar imposto. Mas, enfim, pra andar na linha, você tem que seguir as regras do jogo, tá bom? Se você tá já contratando essa ferramenta agora, é um bom sinal. Isso é sinal que você tá evoluindo e teu trabalho tá dando certo, tá? Tem muita gente aí que não contrata esse serviço, mas também não vende. Então, eu recomendo, assim, que você contrate esse serviço quanto antes, porque até acabar de configurar, demora um tempinho aí, e é anual, tá? Não fica pensando, ah, não vou contratar, porque não sei se vou vender, porque senão teu dinheiro vai ficar preso ali, tá? Porque, às vezes, se tu acerta um produto, faz uma venda e você, ah, pô, vendi pra caramba, agora tu não consegue sacar. O dinheiro vai ficar preso lá no heartmark, entendeu? E não tem jeito, cara. O negócio só sai com o CNPJ, contador funcionando já. A empresa CNPJ tá aberto e a inscrição municipal, né? Funcionando com certificado digital e notas contratado, tá bom? Clica aqui no link aqui embaixo, se você já tá nesse nível. Contrata esse serviço. Cara, e cai pra dentro, bora vender. Isso aqui, a emissão de nota, a burocracia, cara, não tem que ser uma preocupação tua, tá? Isso aqui tem que ser um serviço contratado que fica tudo automático pra você se preocupar em o teu principal, que é fazer venda, tá bom? Seja como produtor, seja como afiliado, seja como for, tá bom? É isso aí, gente. Boas vendas aí, cara. Tomara que tu pague bastante imposto, tá? Tomara que eu também pague bastante imposto, que isso seja sinal que a gente tá trabalhando direito e tá vendendo. Grande abraço e até o próximo vídeo.